A Fênix Audiolivros traz mais uma obra para você. De autoria de Jacobi Poemi. O livro. Seis pontos místicos. Uma curta explicação dos seis pontos místicos. Escrito no ano de 1620. Capítulo 1. Primeiro ponto. Do sangue e da água da alma. 1. Tudo o que tem substância, e é tangível, está neste mundo. Dado que a alma, não é nenhuma substância, nenhuma entidade neste mundo. Nem seu sangue, nem sua água, são substâncias, ou entidades neste mundo. 2. É certo que a alma, com seu sangue, e sua água, reside no sangue, e nas águas exteriores. Mas sua substância, é mágica. Pois a alma, é também um fogo mágico, e sua imagem, ou forma, é criada na luz, pela força de seu próprio fogo, e de sua própria luz, emanadas do fogo mágico. E, portanto, ela é, uma imagem verdadeira da carne, e do sangue, mas não, em seu estado original. 3. Como a sabedoria de Deus, tem um ser, e, portanto, existe, mas a sabedoria, não é um ser. Assim também a alma, com sua imagem, possui uma existência, mas, contudo, a alma, não é mais, do que um fogo mágico, mas sua subsistência, busca sua fonte, em sua substância. 4. Assim como o fogo, tem necessidade de substância, para arder, também o fogo mágico da alma, tem a carne, o sangue, e a água. Não haveria sangue, se a tintura do fogo, e da luz, não fossem de água. Esta tintura, é, a entidade, ou a vida da sabedoria, que tem nela, todas as formas da natureza, e é, o outro fogo mágico. 5. Ela dá, pois, todas as cores, e de sua forma, emana, a energia divina, da natureza doce da luz, quer dizer, segundo, a propriedade da luz, que está nela, e segundo, a propriedade do fogo, que está nela, é uma sutileza da transmutação. Ela pode, conduzir, todas as coisas, a seu grau mais elevado, ainda que não seja, um espírito vivo, mas a entidade suprema. 6. Assim, a tintura, é a mesma entidade na água, e ela a introduz nesta última, as propriedades do fogo, e da luz, com todas as forças da natureza, pelas quais, transforma a água, em sangue. E o faz na água exterior, e também na água interior, o mesmo que ela faz, no sangue exterior, e no interior. 7. O sangue interior, no estado de substância divina, é igualmente mágico, pois é a magia, que a transforma em substância. É o sangue espiritual, que a natureza exterior, não pode alcançar, rugem, a não ser, pela imaginação. A imaginação interior, introduz a vontade exterior, no sangue interior. Por esse processo, o sangue e a carne, no estado de substância divina, se corromperam, e a nobre imagem, da semelhança com Deus, está eclipsada. Oito. O sangue e a carne, da alma, vivem no mais alto mistério, pois eles são, o estado da substância divina. E quando o sangue, e a carne exteriores morrem, caem no mistério exterior, e o mistério exterior, cai no mistério interior. Nove. E cada fogo mágico, tem seu resplendor, e sua obscuridade, no si mesmo. O que provoca a necessidade, de um dia final de separação. Quando todos deverão passar, através de um fogo, e serão provados, o que determinará, os que são aptos, e os que não são. Então, todas as coisas, retornarão à sua própria magia, e será como era, desde a eternidade. Capítulo 2. Segundo ponto. Da escolha da graça, do bem, e do mal. 1. Só Deus, desde a eternidade, é o todo. Sua essência, se divide em três distinções eternas. A primeira, é o mundo fogo, a segunda, é o mundo das trevas, e a terceira, é o mundo luz. E, contudo, não há mais do que, uma única essência. Uma, na outra, mas uma, não é, a outra. 2. As três distinções, são igualmente eternas, e sem limites, não estão limitadas, nem no tempo, nem no espaço. Cada distinção, se encerra nela mesma, num ser. Sua qualificação, está de acordo com a sua propriedade, e nesta qualificação, reside também seu desejo, como, o centro naturai, centro da natureza. 3. E o desejo, é, sua criação, pois o desejo, cria o ser, onde não havia nada, e com a essência do desejo, segundo a propriedade do desejo. E o conjunto, não é mais do que uma magia, ou a fome, pelo estado de ser. 4. Cada forma, cria um ser em seu desejo, e cada forma, se enche do reflexo, de sua própria claridade, e tem sua visão, em seu próprio espelho. Sua visão, é uma treva, para outro espelho, e sua forma, está oculta, para outro olho. Mas na sensação, há uma diferença. 5. Cada forma, deriva, sua sensação, do estado original, das três formas da natureza, a saber, o ácido, o amargo, e a angústia, e, portanto, nestas três formas, não há, nenhum sofrimento em si, mas ali, o fogo, causa a dor, que a luz, transforma de novo, em doçura. 6. A verdadeira vida, está, enraizada no fogo. Há um vínculo, entre a luz, e as trevas. Esta relação, é o desejo, com tudo que se completa, é por isso, que o desejo, pertence ao fogo, e sua luz, brilha desse fogo. Esta luz, é a forma, para a visão desta vida, e a substância introduzida no desejo, é a madeira, a consumir no fogo ardente, e como quer que ela seja, dura, ou suave, é também, o reino do paraíso, ou do inferno. 7. A vida humana, é o vínculo, entre a luz, e as trevas, e arderá, naquela na qual, se abandonar. 8. Se ela se abandona, ao desejo da essência, arderá na angústia, no fogo das trevas. Mas se ela se abandonar, a um vazio, ou nada, então estará sem desejo, e cairá, no fogo da luz, e assim, arderá sem dor, pois ela não põe, em seu fogo, nenhum combustível, que poderia alimentar um fogo. 9. Como não há, nenhuma dor, nela mesma, como a vida, não recebe sofrimento, ou zela, a vida, não contém nada, em si mesma, a vida humana, cairá na primeira magia, que é Deus, em sua trindade. 9. Quando nasce, a vida possui, os três mundos em si. Ela estará contida, no mundo ao qual, se unirá, e, é deste fogo, que arderá. 10. Pois, quando a vida, se inflama, é, atraída pelos três mundos, e eles, se movem na essência, como, no primeiro fogo que se inflama. Qualquer que seja a essência, que a vida, em seu desejo, escolha receber, deste fogo, é que arderá. 11. Se a primeira essência, na qual a vida se inflama, é boa, então o fogo, é também agradável, e bom. Mas se esta, é, má, e escura, consistindo de uma propriedade, de violenta fúria, então o fogo, será também, um fogo fúria, e terá, um desejo correspondente, que se ajusta, à propriedade deste fogo. 12. Cada imaginação, deseja somente, uma essência, igual a ela mesma, e da natureza, da qual nasceu, originalmente. 13. Atualmente, a vida do homem, é como uma roda, e logo o ponto mais baixo, se tornará o ponto mais alto. Ela se inflama, com cada essência, e se mancha, com cada essência. Mas a vida, se banha, no movimento do coração de Deus, uma água de gentileza, e, nesse lugar, é capaz de introduzir, um estado de substância, em seu fogo-vida. A escolha de Deus, não depende da primeira essência. 14. A primeira essência, não é, pois, mais do que, o misterium, para uma vida. E a primeira vida, assim como o fogo, do qual se inflama, pertence ao misterium, que ela tomou da essência, de que esta essência, é inteiramente violenta, ou uma essência mista, ou uma essência de luz, de acordo com o mundo-luz. 15. A propriedade na qual, a vida adquire a ascensão, é também aquela, que consumirá a sua luz. Esta vida, não teve escolha, e nenhum juízo, será conduzido sobre ela, pois tem, sua própria condição primitiva, e leva seu juízo, em si mesma. Ela se separa, de toda outra fonte, pois ela não consome, mais, que de sua própria fonte, de seu, próprio fogo mágico. 16. A escolha, está em relação, ao que é introduzido, que pode pertencer, seja à luz, ou às trevas. Pois, de acordo, com o que seja introduzido, pertença a uma propriedade, ou a outra, assim será também, a vontade de sua vida. Assim é, como se pode saber, se ela é de uma natureza, de violenta fúria, ou, de uma essência, de amor. Também, por longo tempo, arderá de um único fogo, e será, abandonada pelo outro. A escolha do fogo, no qual ela arderá, se transmite à vida, por este mesmo fogo, por tanto tempo, quanto ela, permanecer neste fogo. 17. Mas, se a vontade deste fogo, como o puncto instável, se submerge, em outro fogo, e ali se inflama, ela poderá iluminar deste fogo, a vida inteira, e poderá, permanecer neste fogo. 18. Então, a vida renasce, seja, para o mundo das trevas, seja, para o da luz, segundo o mundo no qual, a vontade, se tem inflamado, e então, surge, outra escolha. Eis aqui a razão, pela qual Deus, tolera, que o homem ensine, assim como o diabo. Cada um dos desejos, que a vida lance em seu próprio fogo, se ilumina de si mesma. E assim, cada um desses, misterium, compreende o outro. Capítulo 3 Terceiro ponto Do pecado Do que é o pecado, e por que, é pecado? Um Algo, que é, o uno, não tem nem mando, nem lei. Mas, se, esse algo, se mescla outro algo, resultam, dois seres diferentes, existindo como um só. Mas também, há duas vontades, uma operando contra a outra. Eis aqui, a origem da oposição, ou da inimizade. Dois Consideremos, a oposição a Deus. Deus, é o uno, e bom, sem nenhum sofrimento, ou qualidade limitada. E toda a fonte, ou qualidade, está nele, mesmo que ainda, não esteja manifestada, pois o bem, absorveu o mal, ao contrário, do si mesmo, e o guarda, encerrado no bem, como um prisioneiro, pois o mal, será, uma das causas da vida, e da luz, mas causa não manifestada. Portanto, o bem, morre no mal, a fim, de poder mover-se no mal, sem sofrimento, nem sensação, em si mesmo. Três O amor, e a inimizade, são uma única, e mesma coisa, mas cada uma, reside em si mesma, o que as tornam, duas coisas diferentes. A morte, é, a linha de demarcação, entre elas, e, portanto, a morte, não existe, exceto que o bem, morra no mal, como a luz, morreu, na mordida do fogo, e não sente mais o fogo. Quatro Nós devemos, ainda explicar, o pecado, na vida humana. Eis, a vida, é uma, e boa, mas se existe, outra qualidade, no interior dela mesma, esta, se transforma, numa inimizade contra Deus, pois Deus, reside, na vida mais elevada do homem. Cinco Uma coisa, o penetra, então, se torna outra coisa, além do nada, pois, a coisa que o penetra, reside em si mesma, no tormento, pois ali, onde há alguma coisa, deve também haver, uma qualidade, que a crie, e a mantenha. Sete Consideremos agora, o amor, e a inimizade. O amor, não possui, mais do que, uma única qualidade, e uma só vontade. Não deseja, mais do que, o objeto de seu amor, e nenhum outro, pois o bem, é tão somente, a unidade, e, a qualidade, é, múltipla. E a vontade, é, humana, que deseja, múltiplas coisas, traz, para si mesma, e para o único, onde reside Deus, o tormento da pluralidade. Oito Pois o múltiplo, é treva, e obscurece, a vida da luz, e o único, é, a luz, pois esta, se ama a si mesma, e não possui, nenhum desejo pelo múltiplo. Nove A vontade da vida, deve, então, ser dirigida, para o único, como fazia o bem, e assim, permanecer, numa qualidade única. Mas, se imagina, outra qualidade, ela mesma, se torna o recinto do que deseja. Dez E se, esse algo, não tiver, um fundamento eterno, terá uma raiz perecível, e frágil. Então, buscará, uma raiz, para assegurar, sua preservação, a fim de subsistir, pois cada vida, reside num fogo mágico, e cada fogo, deve ter, uma substância para poder arder. Onze Este algo, deve criar, por si mesmo, uma substância, segundo seu desejo, a fim de que seu fogo, tenha, um combustível para nutrir-se. Nenhum fogo fonte, pode subsistir, no fogo livre, pois este, não pode alcançá-lo, não sendo, ele mesmo, mais do que uma coisa. Doze Tudo que subsiste em Deus, deve ser liberado, de sua própria vontade. Não pode haver ali, nenhum fogo individual, queimando no interior de si mesmo, pois o fogo de Deus, deve ser o seu fogo. Sua vontade, deve estar unida a Deus, a fim de que Deus, e a vontade, e o espírito do homem, não sejam, mais do que uma única, e mesma coisa. Treze Pois o que é uno, não pode estar em desacordo, ou em inimizade com si mesmo, porque não possui, mais do que uma vontade. Onde quer que ele vá, o que quer que faça, permanece, uno consigo mesmo. Quatorze Uma vontade única, não pode ter mais, do que uma imaginação única, e a imaginação não cria, onde não se deseja, o que se assemelha, a si mesma. É dessa maneira, que nós devemos compreender, a vontade contrária. Quinze Deus reside, em todas as coisas, e nada o contém, exceto se tal coisa, é una com ele. Mas, se esta, sai da unidade, ela sai de Deus, e entra em si mesma, e se torna, então, diferente de Deus, se separa, por si mesma. E é aqui, que se manifesta a lei, que quer que todas as coisas, voltem a sair de si mesmas, para retornar à unidade, ou ficarem, separadas da unidade. Dezesseis Eis como se pode saber, o que é pecado, e por que é pecado. Quando um ser humano, quer separar-se, por si mesmo, de Deus, em sua própria existência, ele desperta, seu próprio si, e arde de seu próprio fogo, que não tem, a capacidade do fogo divino. Dezessete Pois, toda coisa, que a vontade, penetre, e tome posse, tornar-se-á estranha, a vontade une de Deus. Pois tudo, pertence a Deus, e nada, pertence à vontade do homem. Mas, se a vontade, reside em Deus, então também tudo, lhe pertence. Dezoito Assim, pois, nós reconhecemos, que o desejo, é pecado, pois este, é uma tentação, da separação da unidade, em direção ao múltiplo, e a introdução, do múltiplo na unidade. Deseja possuir, e, portanto, deverá estar sem vontade. É pelo desejo, que se busca a substância, e é na substância, que o desejo acende um fogo. Dezenove Cada fogo particular, queima, segundo o caráter de seu próprio ser, e eis como nasce a separação, e a inimizade. Pois o Cristo disse Aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que não atesoura comigo, dissipa, no lugar de juntar. Lucas 11, 23 Pois aquele que atesoura sem Cristo, e tudo o que não está nele, está fora de Deus. 20 Vemos, então, que a avareza, é pecado, pois se age, com um desejo exterior a Deus. E nós compreendemos também, que o orgulho, é pecado, pois este tenderá, a voltar-se para sua própria coisa, separando-se mesmo, de Deus, assim como da unidade. 21 Pois tudo o que reside em Deus, deve mover-se nele, em sua vontade. Então vemos, que estamos todos em Deus, como uma unidade dividida, em numerosos membros. Não encontrará Deus, aquele que se separa dos outros, fazendo de si mesmo, um Senhor, como o orgulho, pode fazê-lo. O orgulho se fará um Senhor, e Deus, é o único Senhor. Haverá então, dois senhores, e um, se separa do outro. 22 É por isso, que tudo o que se deseja possuir, para si mesmo, é pecado, e uma vontade contrária, o mesmo quando se age assim, ao beber, ou ao comer. Se a vontade, se imagina neste estado, ela se enche, e se ilumina de seu próprio fogo, e age então, outro fogo, ardendo no primeiro, e se torna uma vontade contrária, e um erro. 23 É porque nós devemos cultivar, fora da oposição, uma vontade nova, que se abandonará outra vez, na unidade simples, e a oposição, deverá ser quebrada, e abatida. 24 Consideremos agora, o verbo de Deus feito homem. Se o homem coloca ali, seu desejo, sairá da dor, de seu próprio fogo, e será um recém-nascido no verbo. 25 E, assim, a vontade nascente, residirá em Deus, mas a vontade primeira, permanecerá com avareza, materialidade, e pluralidade. 25 Também, a pluralidade do corpo, deve ser quebrada, e esta deve desaparecer, e separar-se, da vontade nascente. Então a vontade nascente, conhecerá um novo nascimento, pois na unidade, reabsorve tudo, em si mesmo, não com seu próprio desejo, mas com seu próprio amor, um amor, que está unido a Deus, a fim de que Deus, esteja inteiramente em tudo, e que sua vontade, seja a vontade de todas as coisas, pois em Deus, não existe mais, que uma única vontade. 26 Assim, nós descobriremos, que o mal, deve estar subordinado à vida do bem, sempre que a vontade se retire, de novo do mal, de si mesmo, ao bem, pois o fogo da vida, é constituído de ferocidade. 27 Mas a vida, da vontade de vida, deve ter voltado contra si mesma, em conflito, pois deve fugir, de sua ferocidade, e não mais desejá-la. Ela não deve mais, querer desejar, e, no entanto, a vontade de seu fogo, quer dizer a vida de seu fogo, deseja, e deve, possuir, o desejo. Eis aqui, então, a coisa. Renancer na vontade. 28 Cada vontade de espírito, que permanece no desejo do fogo, de sua vida, como no ardor da madeira, para o fogo, ou que ali penetra, e possui o terreno, fica separada de Deus, enquanto, possuir, o que é, diferente, quer dizer, o terreno. 29 Então nós reconhecemos, como a superficialidade de beber, e de comer, engendra o pecado. Pois, a vontade pura, que se separa do fogo da vida, está mergulhada no desejo, e aprisionada, e assim se encontra, muito fraca no combate. 30 Pois a fonte do fogo, ou do desejo, a mantém cativa, e acumula, do ardente desejo, de tal maneira, que esta mesma vontade, dirige sua imaginação, no desejo. 30 Assim também, a vontade, colocada, no desejo de beber, e de comer, é terrena, e está, separada de Deus. Mas a vontade, que escapa do fogo terrestre, arde no fogo interior, e é divina. 31 A vontade, que não escapa, do desejo terreno, não se eleva, além do fogo terrestre. Não, ela, é a vontade, do fogo da alma, que foi capturada, e oculta pelo desejo terreno. Ela, não deseja permanecer, no desejo terreno, mas quer, retornar, à sua unidade, em Deus, de onde ela, encontrou originalmente, sua fonte. 32 Mas se ela, é guardada, prisioneira, do desejo terreno, será encerrada, na morte, e sofrerá, a agonia. Eis como, compreender o pecado. Capítulo 4 Quarto ponto Como o Cristo, devolverá, o reino a seu pai? 1 Durante a criação do mundo, e de todos os seres, o pai se põe em movimento, segundo sua propriedade, quer dizer, pelo centro da natureza, pelo mundo tenebroso, e o mundo fogo. Eles continuarão seu movimento, e sua dominação, até o momento, em que o pai se eleva, segundo seu coração, e o mundo luz, e Deus, se torna homem. A seguir, o amor reina, a luz venceu a propriedade, da violenta fúria do pai, e guia o pai, no filho, com amor. 2 Depois o filho, teve domínio, sobre os que se vincularam a Deus. O Espírito Santo, que provém do pai, e do filho, atrai os homens, para a luz do amor, através do filho, para Deus, o pai. 3 Mas, no final dos tempos, o Espírito Santo, voltará ao pai, e também a propriedade do filho, e as duas propriedades, se tornarão ativas nesse instante. O Espírito do pai, se revelará no fogo, e na luz, mas também, na violenta cólera, do mundo das trevas. Então o reino, retornará ao pai. Pois o Espírito Santo, deve governar eternamente, e ser, um revelador eterno, no mundo luminoso, como também, no mundo das trevas. 4 Pois os dois mundos, permanecerão imóveis, e o Espírito Santo, que provém do pai, e do filho, tem o direito, de reinar eternamente nos dois mundos, segundo a natureza, e a propriedade, de cada um destes mundos. 5 Ele só será, o revelador das maravilhas. E a dominação eterna, que ele exercerá com o Espírito, será devolvida ao pai, que é tudo, pelo filho. Capítulo 5 Quinto ponto da magia Do que é a magia? Do que é, o fundamento da magia? 1 A magia, é a mãe da eternidade, do ser, de todos os seres, pois ela se cria, a si mesma, e seu entendimento, reside, no desejo. 2 Ela não é, ela mesma, mais do que, como uma vontade, e essa vontade, é o grande mistério, de todos os milagres, e de todos os segredos. Mas ela se manifesta, pela imaginação da fome, do desejo de existir. 3 É o estado, original da natureza. Seu desejo, cria uma imagem. Essa imagem, ou figura, é somente a vontade do desejo, mas o desejo cria, na vontade, um ser, semelhante, ao que contém a vontade. 4 A magia verdadeira, não é um ser, mas o espírito do desejo, deste ser. É uma matriz, sem substância, mas que se manifesta, num ser de substância. 5 A magia, é o espírito, e o ser, é seu corpo, e, no entanto, os dois não fazem, mais do que um, como a alma, e o corpo, não fazem mais, do que uma só pessoa. 6 A magia, é o maior segredo, pois ela, é superior à natureza, e cria a natureza, segundo a forma de sua vontade. Ela, é o mistério do tenário, quer dizer, que ela, reside no desejo, na vontade de aspirar, ao coração de Deus. 7 Ela, é a potência formadora, na sabedoria eterna, sendo um desejo no ternário, no que, a eterna maravilha do ternário, deseja manifestar-se, em cooperação com a natureza. 8 É o desejo, que se introduz, na natureza tenebrosa, e pela natureza, no fogo, e pelo fogo, pela morte, ou a violência, na luz da majestade. 8 Ela, não é a majestade, mas, o desejo da majestade. Ela, é o desejo do poder divino, e não, o poder em si mesmo, mas ela, é a fome, ou o desejo ardente do poder. 9 Ela, não é a onipotência de Deus, mas o elemento diretor da potência, e do poder de Deus. O coração de Deus, é o poder, e o Espírito Santo, é a revelação do poder. 9 Sem embargo, ela não é, somente o desejo do poder, mas também, do Espírito condutor, pois ela, contém o fiat, em si mesma. O que o Espírito vontade, revela nela, a manifesta como um ser, para a acidez, que é o fiat. Tudo isso se cumpre, segundo o modelo da vontade. Como a vontade, forma um modelo, na sabedoria, é assim, que o desejo da magia, o recebe, ou zela, tem a imaginação, em sua propriedade, como um ardente desejo. 10 A imaginação é doce, e terna, assemelha-se à água. Mas o desejo é duro, e seco, como a fome, ele endurece o quebrando, e se encontra, em todas as coisas, pois é, o maior ser, na deidade. Ele guia, o que não tem fundamento, para sua fundação, e o que não é nada, para alguma coisa. 11 É na magia que o se encontram, todas as formas do ser, de todos os seres. Ela é uma mãe, em cada um dos três mundos, e cria cada coisa, segundo o modelo, e a vontade desta coisa. Ela, não é um entendimento, mas, um elemento de criação, segundo o entendimento, e, ela se presta, tanto ao bem, quanto ao mal. 12 É tudo, o que a vontade, modela na sabedoria, de modo que, a vontade do entendimento, a penetre também, é o que recebe seu ser, da magia. Ela serve, aquilo que ama a Deus, em seu ser, ou zela, cria a substância divina, no entendimento, e a toma, da imaginação, e também, da doçura da luz. 13 É a magia, que cria, a carne divina, e o entendimento, nasceu da sabedoria, pois este, distingue as cores, os poderes, e as virtudes. O entendimento, conduz ao espírito verdadeiro, e justo, pelo domínio, pois o espírito foge, e o entendimento, é seu fogo. 14 O espírito, não é um rebelde, não deveria, opor seu entendimento, mas deveria ser, a vontade do entendimento. Mas os sentidos do entendimento, fogem, e são rebeldes. 15 Pois os sentidos, são as centelhas do espírito fogo, eles trazem consigo, na luz, as chamas da majestade. E nas trevas, trazem consigo, o raio do terror, semelhante, a um feroz relâmpago de fogo. 16 Os sentidos, são de um espírito tão sutil, que eles, entram em cada ser, e absorvem cada ser, em si mesmos. Mas o entendimento, prova tudo, em seu próprio fogo, rejeita o mal, e não retém, mais do que o bem. Então a magia, sua mãe, toma o bem, e lhe dá o ser. 17 A magia, é a mãe da qual, provém a natureza, e o entendimento, é, a mãe proveniente da natureza. A magia, guia o fogo feroz, e o entendimento, abandona a sua própria mãe. A magia, do fogo feroz, para seu próprio fogo. 18 Pois o entendimento, é o fogo do poder, e a magia, é o fogo ardente, e, no entanto, não é necessário, compreender como um fogo, mas como o poder, o a mãe do fogo. O fogo, é chamado princípio, e a magia, é chamada desejo. 19 Tudo, é cumprido pela magia, o bom, assim como o mal. Sua própria obra, é necromancia, mas ela, está distribuída, através de todas as propriedades. No que é bom, ela é boa, e no que é mal, ela é má. Ela, é útil, às crianças, do reino de Deus, e aos bruxos, do reino do diabo, pois o entendimento pode fazer, o que lhe apraça. Ela, não possui o entendimento, e, no entanto, ela, compreende tudo, pois ela, é a compreensão de todas as coisas. 20 É impossível, medir a profundidade, pois ela, é desde a eternidade, a base, e o fundamento de todas as coisas. Ela, é um mestre de filosofia, assim como, é a mãe da filosofia. 21 Mas a filosofia, conduz a magia, sua mãe, como lhe apraz. Como o divino poder, quer dizer, o verbo, ou o coração de Deus, conduz o pai, severo para a doçura, assim a filosofia, ou o entendimento, conduz a sua mãe, para uma qualidade doce, e divina. 22 A magia, é o livro de todos os sábios. Os que querem aprender, devem primeiro, aprender a magia, mesmo, que sua própria arte, seja mais elevada, ou mais baixa. Assim como o agricultor, deve ir à escola mágica, se quiser cultivar seu campo. 23 A magia, é a melhor teologia, pois nela, a verdadeira fé, tem seu fundamento, e sua morada. E aquele, que a ridiculariza, é um louco, pois ele, não a conhece, e blasfema contra Deus, e contra si mesmo, e ele, é mais um malabarista, que um teólogo, possuidor de entendimento. 24 Ele, é como alguém, que se golpeia, diante de um espelho, e não conhece, a causa da disputa, pois leva a um, combate superficial. O teólogo, injusto, olha a magia, em seu reflexo, e não compreende, nada de seu poder, pois ela, é semelhante a Deus, e ele, não é divino, mas é diabólico, segundo a propriedade, de cada princípio. Em resumo, a magia, é a atividade, do espírito vontade. Sexto ponto Do mistério O que é o mistério? 1 O mistério, não é outra coisa, além da vontade mágica, que ainda está aprisionada, no desejo. Ele pode modelar-se à vontade, no espelho da sabedoria. E da maneira, que se modela na tintura, será fixado, e formado na magia, e por fim trazido num ser. 2 Pois o mistério magnum, não é nada além, da faculdade que tem a deidade, de ocultar-se, em companhia do ser, de todos os seres. Desse mistério, procedem outros, e cada mistério, é o reflexo, e o modelo do seguinte. E eis aqui, a grande maravilha da eternidade, na qual, tudo está incluído, e que desde toda a eternidade, foi vista no espelho, ou na sabedoria. E nada passa, que não tenha sido, por toda a eternidade, conhecido, no espelho da sabedoria. 3 Mas deveis compreendê-lo, segundo as propriedades do espelho, segundo, todas as formas da natureza, quer dizer, segundo a luz, e a sombra, segundo a compreensão, e a incompreensão, segundo o amor, e a ira, ou segundo o fogo, e a luz, como foi demonstrado. 4 O mago tem o poder, neste mistério, de agir, segundo sua vontade, e ele pode fazer, o que lhe apraz. 5 Mas ele deve estar armado, com esse mesmo elemento, com o qual ele poderia criar. Se não, ele for rejeitado, como um estranho, e liberado, ao poder dos espíritos deste elemento, que poderiam tratá-lo, como bem lhes parecesse. Nada mais pode ser dito deste tema, por causa da turba. Fim. Você ouviu, mais um audiolivro, disponibilizado pela Fênix Audiolivros. Se gostou, e quer escutar mais, dê um joinha no vídeo, e, inscreva-se no nosso canal do Youtube. Fênix Audiolivros. Acendendo a chama do conhecimento. Fênix Audiolivros. Obrigado.